Ah, como é que pode tanto som caber Dentro da minha boca vejo só você Ah, como é que pode tanto som caber Dentro da minha boca vejo só você Todas as vogais, os encontros vocálicos É tanto som que agora não sei mais O alfabeto e todinho, é tanto barulhinho A minha voz é quase um instrumento sozinho Ah, como é que pode tanto som caber Dentro da minha boca vejo só você Ah, como é que pode tanto som caber Dentro da minha boca vejo só você Todas as vogais, os encontros vocálicos É tanto som que agora não sei mais O alfabeto e todinho, é tanto barulhinho A minha voz é quase um instrumento sozinho Ah, como é que pode tanto som caber Dentro da minha boca vejo só você Ah, como é que pode tanto som caber Dentro da minha boca vejo só você Ah, como é que pode tanto som caber Dentro da minha boca vejo só você Ah, como é que pode tanto som caber Dentro da minha boca vejo só você Muito bom! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri